Uma mulher sobre a mira de uma chave de fenda, tudo dentro de um carro. Agressões, ameaças, uma tortura sofrida pelas mãos do ex-companheiro. As imagens são fortes e foram flagradas pelo próprio agressor. Mas infelizmente esta não foi a primeira vez. Porém, depois de novas agressões e de ter ficado presa, mantida em cárcere privado na própria casa, a mulher de 22 anos conseguiu fugir. Ela, que é moradora do Novo Gama, correu até um posto de combustível bem próximo da residência e pediu ajuda. Mesmo assim, foi perseguida pelo ex-marido, com quem tem um filho de 3 anos. As câmeras do posto mostram o momento em que ela chega correndo e os frentistas tentam ajudar. Mais um caso de violência contra a mulher. Você está vendo as imagens, o momento em que uma mulher carregando o próprio filho no colo, uma criança de 3 anos, chega bem aqui, ó, ao centro do posto, desesperada. Ela veio correndo e atrás dela veio um homem de um boné. Ela afirma que estava sendo mantida em cárcere privado, teria sido agredida e pior, estuprada pelo ex-companheiro. Enquanto ela pede ajuda aos frentistas, o homem fala que ela estava drogada, que ela não falava coisa com coisa, que não era bem aquilo. Mas, olha, infelizmente, já há alguns anos que ela vem denunciando, inclusive, o ex-companheiro, que era o pai dessa criança. A gente conversou com um dos funcionários que estava trabalhando na hora e viu quando tudo aconteceu. Dá uma olhada. A mulher veio, na hora, ela estava vendo com o passo apertado, e depois, logo em seguida, o homem veio atrás, correndo. Na hora, eu não percebi o que ele queria, mas ele veio por trás, tentando pegar alguma coisa dela. Aí, eles vieram na minha direção e eu pedi, como instinto, pedi para o cara se acalmar. E aí, ela chorando muito, ele falando, não, ela está drogada, que não sei o quê. E aí, ele foi e se afastou dela. Na hora, eu não vi, mas ele tinha puxado o celular da mão dela. Aí, eu falei, não, cara, se acalma aqui, não sei o quê, por favor, cara, mantém a calma. E aí, ele foi, se afastou e tudo mais, e ela começou a chorar, dizendo que ele tinha pegado o celular dela. Na hora, ele foi, tacou o celular no chão e foi embora. Ela dizia que ele tinha batido nela, que ele era perigoso, que ele já tinha batido nela, estava mantendo ela presa e tudo mais. E, nisso, ela falou que ele queria roubar o celular dela. E, nisso, ela veio correndo aqui para a conveniência. O homem conseguiu fugir. A mulher pediu ajuda à polícia militar, uma viatura que passava exatamente naquela hora. Volta das 17 horas, a gente estava patrulhando aqui a rodovia DF-290, que é uma rodovia que divide o estado DF com Goiás. Então, ela viu nossa viatura e solicitou nosso apoio. Ela afirmou ali que estava sendo mantida em Cáceres e tinha acabado de ser estuprada pelo ex-companheiro. E ela fala que eles tiveram um relacionamento de cinco anos, estavam separados e ele ficava constantemente perturbando ela, obrigando a manter relações, até agredindo. É, havia um relacionamento de cinco anos, há um mês estavam separados. Fruto desse relacionamento tem uma criança, um filho com autismo de três anos. Então, ele frequentava a residência ainda para visitar o filho. Mas era extremamente agressivo, dizendo ela que ele é usuário de substância entorpecente. A casa é um cenário ali de conflito, né? De brigas, algo nesse sentido. E ela não podia sair de casa? Dizendo ela que ele trancou dentro de casa, a trancou. O agressor segue sendo procurado. A polícia civil informou que ele já tem passagens por estupro, Maria da Penha e tráfico de drogas. Várias ocorrências registradas aqui em Novo Gama, também Valparaíso. Inclusive, ele foi preso no ano de 2020, numa ocorrência relacionada à mesma vítima, também violência doméstica. A mulher que foi agredida, violentada, foi levada até a casa de parentes. Ela e filho passam bem. Agora, a polícia pede ajuda para que a população denuncie o paradeiro deste homem. Depois que ela nos relatou os fatos, a gente fez contato com a Polícia Militar do Estado de Goiás, que nos auxiliou nas diligências. Então, juntamente com a Polícia Militar do Estado de Goiás, nós fomos até a residência do autor, tentamos capturá-lo, conseguimos localizá-lo. Esse mês, vale ressaltar, nós estamos participando da Operação Chamar. É uma operação do Ministério da Justiça. Goiás sempre participa ativamente, reprimindo, coibindo a violência contra as mulheres. Não pode deixar passar, tem que denunciar. Isso, tem que denunciar.